Olha isso. Sinceramente, eu ver você se levantando da cadeira, vindo até a geladeira, enchendo um copo d'água, me enche, mas me enche de alegria. Você não sabe o quanto você me deixa feliz. É sério. Você pensa que não ando bebendo bastante? É? Vamos lá, peraí. Eu fico feliz, viu? Eu fico feliz. Que Deus te abençoe. Beba água, pessoal. Cuide do seu idoso. Cuide, avise, fala, reforce. Se precisar de um atendimento pra hidratação, liga nesse número, atendimento no Brasil todo. Aqui, uma hidratação. Quiser contratar um profissional, um médico, qualquer coisa. Aqui, liga aqui. Liga aqui. Sabe? Nós apresentamos dentro da nossa casa ferramentas pra ajudar vocês aí do outro lado, que tem um idoso, e a gente sabe como é que é difícil cuidar. A gente sabe, cara, porque a gente cuida. A gente cuida. Então, ó, nosso parceiro aqui, ó, Vital Mais. Amigo, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos aprender.